Ninguém escapa da minha mira. Vai ter que farmar, né? Porque se eu farmar de Ashe e eu tô com uma Senna, vai cadastrar que é o quê? Um Ashe é de carry com uma Senna. Então não. Então não vou estar farmando só pra ser um Ashe suporte. E é sobre isso. Acabou. Mas falando agora da Ashe suporte, o conceito vegano dela é basicamente dar poke na lane com W. E daí fazer itens que dão AD e utilidade. Como cutelo, serilda, etc. Eu acho que serilda nem faz, né? Porque ela ajuda a esluna no W. Mas uma build que eu gosto é mana, money, cutelo e depois letality. Como Yomos, Rakita, etc. Então é isso. Mas Senna não farma? Cara, mas se eu farmar de Ashe com a Senna, eu vou ser uma Ashe é de carry, pô. E eu quero fazer um vídeo de Ashe suporte. Logo, eu não irei farmar só por causa disso. O cara pegou o Senna porque ele quis. Eu não falei que eu ia de carry, eu falei que eu ia suporte. Então é ele que lute, cheio, hein? Viram que eu fui dar poke, né? Fui dar poke, peguei o mino sem querer. Logo, sigo sendo suporte. É isso. Mas o poke já dá muito dano. Não sei mesmo. O poke 10 já dá muito dano. Com a R. Ó. 58 mais 9. Ih, foi pouco, né? Acho que nem MF é mais. Ih, Brasil. Mata-se, MF. Que barreira é essa, Senna? Matou? Ah, não matou. Ótimo. Cara, eu nem sei o que aconteceu aqui, mas a gente ganhou a troca, então é sobre isso. Se eu levo esse Qzinho aqui, eu morro, tá? Matar a deusa grega. Que ódio! Tudo tá errado, ó. Ah, eu tenho um gol, eu vou base, não. Eu não posso base mais agora, meio da lei, né? Patati, patata. Cara, que a gente tava humilhando elas, tá? Mas a gente foi lá e fez o que fizemos. E daí deu isso aí. Eu vou usar meu E-Bem vegano ali. Lembrando que o E-Bem é Tira-Ward, né? Ó. Dá um pouquinho. Ó. Agora eu paro esse W aqui pra eu ter... Ai, que isso, gente? A bala fez curva? Como é que é? Tenho medo desse MF aí da Kame. Ih, não pegou na cena ainda. Mano, MF parou. Eu, hein? Por que não pegou o ponto fraco? O ponto fraco é muito bom na Ashe, mas é frio brutal pra pressionar a lane. Mas ponto fraco não é ruim, não. Combina muito com o kit dela de dar CC, né? Porque é um Ashe. Pronto, Brasil. Agora é quando a Ashe suporte fica divertido. Que é quando você tem um teammate. Agora eu posso ficar lutando pelo mapa. De preferência acertando pra matar meus inimigos. Então aquele Fizz ali, por exemplo, ó. Já eu tenho ele ali, ó. Esse bomba. Ó. Ihuuu! Acertei já. Se não matar é ruim. Ó! Matou o bomba, mas o bomba flechou. Então, UF. Ih, ganhamos o outro também, hein? Ih, Brasil. Humilhados. Se o Yas tivesse o ulti, ele matava. Mate bomba aqui, mate bomba. Por que que eu tô morrendo, velho? Que isso? O Amu também matando o Koba, batando nele, é isso? Boa, matamos o bomba. Perfeito. Sai, MF. Pronto, agora eu posso ir base. Eu quero muito ter ulti de novo. Eu vou delutar. Cara, o Tadiesh é muito legal. Ainda mais quando você acerta. Rapaz, esse MF tá aí, Brasil. Eu não tenho ulti. Ah, tava sem ulti. Nossa, eu achei que meu time tava todo mundo aqui pra cima, velho. Pra pegar fruto, mas aí tinha 4 do time inimigo. Aí foi desumano. Comp for AD contra Ramos. Tem esse ponto aí. Porém, eu sou um Ashe de ulti, tá? E eu não tenho medo de acertá-la. É agora, Brasil. É agora. Iu! Acertei. Peguei o bomba. Mata o bomba e aço, vai. Matou o René, que tomou. Matou o Ramos, pegou o Aralto. Matou o Ramos, pegou o Aralto. São eles, Brasil. Cela, Brasil. Dragão e Aralto nosso. Oferecimento. Zesh. Faz tudo. Kinga. Perfeito. Já vou base pegar meu Manamone. Depois do Manamone já vai ser uma bota de CDR vegana. Nossa, o Fiasso jogou bem. Só que ele morreu. Era pra aquela bomba ali morrer, né? Era só um outro do Grave nela que ela morrer. Vou ficar usando o W pra ele tacar uma Namone. Sete morreu ali, né? Será que eu mato essa bomba aqui? Mato, né? Ah, ele tinha Flash. O que é isso? Tá, não posso ir no matar ele, porque tem um Renécto ali. Um Storm, amor. Se eu tivesse o ult, eu matava o Ramos agora na ult, talvez. Opa, é aquele Renécto ali, hein? Ih, Brasil. É ele, Brasil. Vambora. Let's go. Agora eu vou... Eipa. Vou pegar minha briga aqui. Porque é meu direito, né? Ah, bom. Agora eu vou base. Fechei o bota de CDR com redenção. Eu poderia fazer zonias aqui, na realidade, né? Eu vou de zonias. E agora eu já posso ir de cutelo. Supdif? Não. Minha Ashe de suporte é a maior aula, né? Não tem o que fazer. Eu falei, mano. A parte legal de jogar de gesto de suporte é ultar. Só isso. Isso aí vai dar ruim, né? Ah! Não! Sai da ult! Meu Deus, eu errei a ult e fiquei preso na câmera dela, Brasil. Eu usei o E na meia da cena. Eu nem vi que eu usei o E. Saiu lá pra bomba. Eita, que susto. Matei. Caramba, velho. Se eu acertasse a ult, velho. Ai, mano. Sabe qual que foi o pior? Porque eu errei a ult e eu não sabia sair da câmera da ult. Eu fiquei preso na ult e fiquei parado na fight toda, enfim, né? It's not about. Nice ult. Brasil, eu fiz eles recuarem daquela área, tá? Quem falar que eu ultei mal é troll. E o Manamoni não estaca nunca, né? Calma, Brasil. Eu tenho ult de novo, hein? E essa eu não erro. Vai ser naquela... Ô, pepa! Não vale a pena dar um Ramos, né? O teu Ramos. Um segundo depois de falar que não vale a pena dar o Ramos, enfim. Tá, morreu. Mata a Leona. Boa, Brasil. Ai, morri pra mim. Matou a bomba. Ó, 4x2, né? Ok, não foi ruim. Bom, minha parte eu fiz, né? Eu consegui ultar o cara. Que é lido no C6, low. Ok, ok. Dá pra ir dragão não, hein, Brasil? Eita. Bom, daqui a pouco eu vou estar estacando o meu Manamoni. Pois tá poderoso. Se eu tá naquele Renekton ali, não dá mais. Vou tá aqui pra garantir, né? Ai, óbvio que roubaram, velho. Aí roubaram a Infernal e mataram o meu time todo. Aí foi horrível pra gente. Talvez dê bom isso aqui. Ok. Cobramos os caras aqui. Pelo menos isso. Não dá pra levar aqui, né? Ou dá. Tô começando a machucar um pouquinho. Embora meu foco não seja o DPS. E sim ter o Cutelo. Que isso? Nem voltar, porque eu acho que não... Ih, Brasil. Corre daí. Ih, Brasil. Acertei a bomba, hein? A bomba foi acertada. Acertei o DMF. Matamos o DMF. É isso. Showy base agora. Já tem o meu Cutelo, né? Depois de Cutelo, qual item eu faço? Um item que dê algum tipo de utilidade, além de dar AD. Serilda. Mas eu já dou slow. Dane-se, Serilda. Por mais que eu já dê slow, eu sei lá. Foi a única coisa que eu pensei. Lá tem um Ramos. Lá tem uma Leona. Lá tem um Renekton. É um item de penetração. Corta-cura? Talvez, hein? Esse item aqui, né? Esse lembrete imortal. Penetração e corta-cura. E lá tem Renekton. Pode ser, pode ser. Tá pegando esse conceito. Deixa eu botar esse cara aqui, hein? Você vê em 7. Ih, Brasil. Você não morreu. Oh, não. Acertei... Oh! Caramba, vocês viram o que eu fiz? Eu desviei a ult do Ramos pra acertar ela na MF. Nossa, mecanizei agora. Eu dei aquela velha desviada pro lado assim, ó. Aí pegou nela. Mas demais. Ó, otário. Vambora, Brasil. Hum, boa. Menos de zones. Droga. Se eu usar esses zones, eu iria sair vivo e matava eles. Vacilei, vacilei, vacilei. Leva uma torre. Boa! Nice! Mata o Ramos, mata o Ramos. Ou não, mata não, mata não, mata. Ah, era só usar os zones aí. Não, Graves. Sai daí, mulher. Se pá, que se eu usar esses zones, ele é mó bom, mano. Porque agora o Ramos vai morrer com minha ult aqui, ó. Play, stunava. Leandre, bom demais. Cara, vocês tem noção aqui, a Serilda é literalmente a Leandre. Que dá mais slow, dando a D, né? A Serilda é mais slow da penetração de armadura, da CDR. E lá, não faz o menor sentido pra Ashe. É burrice. Enfim, eu acho que Serilda é a Cal, hein? Eu posso ultar aqui, em Brasil. Não, minha ideia é ultar aqui. Tem uns zones aí, não posso tankar o Tito Fizz, por exemplo. Eu quero ultar aqui, robô. Não, eu garanti o dragão de novo. Ultei ali. Sem quem, mas eu lutei. Ok. É, pegamos o dragão, todo mundo morreu. Xau midi aqui, né? Cara, eu tenho 22 participações. Eu sou quem mais tem participação do jogo. Eu e o Yasso. A Leona tem 8. Eu dei várias ults que mataram os caras. E nas team fights, eu dei slow e cutelo e etc. Então, gostei de Ashe suporte, tá? Não é ruim, não. Sabe o que eu faria? O que eu não fiz? Eu peguei faixa de fluxo de mana. Talvez pegar caça do gênio e já startar o jogo de gota seja melhor. Porque ela demora pra atacar gota. E daí, se ela pegar caça do gênio, ela vai ter mais CDR. Porque com gota, ela não precisa de mana. Ai, que ódio. Ai, que bomba esse Ramos aqui. Eu ia enganar ele. Que ódio. Tinha um Fizz ali, né? O Fizz me arruinou. Bom, enfim. Cara, Ashe suporte é legal, tá? Eu gostei de jogar de Ashe suporte. Caramba, e Ashe é bom, hein, mano? Olha esse Ashe jogando LOL. Nossa, olha isso. Penta. Meu Deus. Que cara bom de Ashe, tá? Caraca, que cara bom. Melhor do mundo. Caramba, que Ashe bom. Cara, falar pra vocês, tá? Falar pra vocês que Ashe suporte não é ruim. TaganLol, você foi carregado? Fui carregado. TaganLol, Iaço é um deus grego? Iaço é um deus grego. Só que, pô, pela gameplay que eu apresentei, não é inútil. Correto? Não foi ruim. Eu consegui ser muito mais útil que o inimigo. Olha o dano que eu dei. Eu dei 18k. Dei mais do que o 7, que o Graves, que a Senna, que o Fizz, que o Renekton. Legal. Porque a Ashe suporte, a função dela não é dar dano. É só ficar dando slow, 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 slow na fight. E daí com o cutelo, você quebra, 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 quebra a arma ou em área. E como o meu time era full AD, o cutelo era importante pra ficar cortando a armadura dos caras. O teammate é um pick-off simulator. Você ulta alguém, seu time mata essa pessoa. E o seu E da visão. Então, acaba que, tipo assim, é um pick que tem utilidade. Então, senhoras e senhores, a Ashe suporte. A build, né? Que eu tenho que falar a build dela. Cara, a build dela é de suporte, ó. Vou dar calma pra vocês. Mana, money é o maioral, tá? Porque dá CDR, AD e mana. Aí você tem cutelo é o maioral também. Porque ele dá vida, dano e CDR. Bota CDR é a maioral. Porque dá CDR. Aí você faz Serilda. Cadê a Serilda? Serilda é a maioral também. Porque, tipo assim, ela dá slow e penetração de armadura. E CDR. Depois você faz Iomos. Que é o maioral também. Que é da CDR e AD. E você pode fazer até tractar. Então, essa é a build. Letality. Focando em ficar dando WW, WW, WW. E é isso, Brasil. Jogando de AR. Lembrando, tá? Dica. Jogue de caça do gênio e comece de gota. Pra você ter mais CDR ainda. Porque mana não vai faltar. Então, CDR é mais e é melhor. É isso, tu. Esta é este suporte. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.